Ah, calma. Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças. E sobre os chifres dez diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade a besta. Também adoraram a besta dizendo, quem é semelhante a besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir quarenta e dois meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo. A saber, os que habitam no céu. Foi lhe dada também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus lhe é em autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adoraram todos os que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Palavra do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Você, meu irmão amado, e você, morador aqui das proximidades, aqui é bairro central, praça Floriano Peixoto. Você de perto e longe, onde chegava o som desse aparelho. Com a graça do Senhor nós estamos aqui. Tudo mais que foi falado procede, vem da parte de Deus. O livro de Apocalipse, todos nós sabemos que é um dos livros mais difíceis de serem interpretados. É um dos livros mais difíceis. Ele é cheio de símbolos, tipos, cheio de parábolas, cheio de situações difíceis de entender rapidamente. É necessário conhecer muitas coisas do Antigo Testamento, muitos outros livros da Antiga Aliança, pra poder ter alguma clareza a respeito do livro de Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Deus está revelando, Deus está desvendando algo. Mas, não obstante ele ser difícil de entender, não deixando de levar em consideração que ele é um livro difícil de entender, nós precisamos entender alguma coisa, pelo menos. Você que está aqui, que não tem habilidade, não tem intimidade com a palavra de Deus, também precisa entender alguma coisa. ainda que seja fragmentada, ainda que seja em parte, mas você precisa entender alguma coisa do livro de Apocalipse, que eu acabei de ler pra você. A porção lida, ela está sendo direcionada a crentes e a não-crentes. A quem crê na palavra de Deus e a quem não crê na palavra de Deus. Todos esses eventos, eles vão acontecer de forma inevitável. Pra nós é misterioso saber como é que se dará cada evento, como é que vai ser a sequência. Os estudiosos, os eruditos, eles ficam ali estudando, examinando, tentando descobrir, fazendo as suas teorias, as suas teses, defendendo o seu modo de interpretar. E se você for pegar essa passagem aqui e saber quantas interpretações, você vai ficar admirado. Porque existem uma gama muito grande. Depende de onde começa pra saber onde chega. O livro de Apocalipse é assim mesmo. Ele é cheio de detalhes, ele é cheio de coisas curiosas, de mistério. Difícil de se entender de uma maneira imediata. Mas à medida que você vai lendo e você compreende, como um bom proclamador, como um bom arauto, como um bom pregador, você vai e divulga. E divulga. Essa é a ideia. É isso que Deus quer de nós. Mas tudo bem, é difícil de entender, mas o fato é que as coisas vão acontecer. O meu objetivo hoje nessa noite, pra glória de Deus, pro bem das nossas almas, é observar fatos que vão sendo construídos hoje, pra chegar a essa situação. Só pra início de conversa, está escrito na palavra de Deus, que o mundo todo, preste bem atenção, o mundo todo, eu me refiro todos aqueles que não tem Jesus no seu coração, todos aqueles que não creem no único Deus verdadeiro, o mundo todo vai adorar o diabo. Eu acabei de ler pra você, que a Bíblia diz que adoraráão os habitantes da terra. Adorarão o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Esse dragão não é um bicho que lança a cospe-fogo pela boca. O dragão é uma forma alegórica de se referir ao diabo. Então a Bíblia está me dizendo com toda clareza, que o mundo todo sem Deus, adorará ao diabo, a Satanás. Mas até chegar a esse momento, nós ainda estamos aqui hoje, ainda dá pra fazer uma pregação, ainda dá pra gente colocar um som aqui, falar do amor de Deus, cantar, enfrentar problemas, vencer. Porque ainda dá pra fazer. Então ainda não está acontecendo essa situação que eu li, ainda não está acontecendo na sua totalidade. Mas vai acontecer. Porém, pra chegar a esse acontecimento, questões vão sendo implementadas na face da terra, para que se chegue a esse momento aqui. Eu não estou ansioso pra que esse momento chegue. Eu estou ansioso pra ir embora logo que Jesus me leve pra glória dele o mais rápido possível, protegido e amparado por ele. Eu não estou querendo que rápido chegue um momento em que o mundo adorará o Satanás. Não é esse o meu objetivo. Mas infelizmente isso vai acontecer. Pois bem, meu querido. E passos vão sendo dados, muros vão sendo rompidos e derribados para que se chegue nesse momento. E eu quero juntamente com você refletir das situações que estão acontecendo agora, para culminar nesse momento. Eu quero lembrar de uma profecia do profeta Joel. 400 anos aproximadamente antes de Cristo, ele falou que o Senhor Deus iria fazer diversos sinais. Sinais muito difíceis de serem aceitos como profecia no momento que foi profetizado. Joel fala de coisas que o mundo nunca vira antes. Ele fala de assuntos que o mundo nunca experimentou. Por exemplo, ele toca numa questão sobre umas tais colunas de fumaça. Veja bem, aproximadamente 400 anos antes de Cristo foram feitas essas profecias do profeta Joel. E ele fala, ele usa uma terminologia, ele usa uma maneira comparativa de se referir a algo, ele diz assim, não, coluna de fumaça. Aí a coisa complica, porque qualquer um saberia que quando você acende um fogo aqui, a fumaça ela não faz uma coluna, o vento vai espalhando ela, ela vai guinando para a direita e para a esquerda conforme a força do vento. Mas ele falou essa expressão, coluna de fumaça. Então a profecia dele naquele momento não foi assimilada, nem seria possível, nunca se vira na face da terra. Coluna de fumaça. Ele disse sangue, fogo, enxofre, colunas no plural, coluna de fumaça. Ele profetizou, saiu da boca de Deus, Deus utilizou um profeta, um homem para fazê-lo, mas não deixou de ser palavra de Deus. Pá! Passa 400 anos, ninguém viu as colunas de fumaça. Jesus Cristo vem, ninguém viu as colunas de fumaça. Passa 2 mil anos e ninguém viu as colunas de fumaça. Mas se a gente refletir um pouco e parar lá em 1945, na Segunda Guerra Mundial, e você começar a refletir a respeito de duas palavrinhas, bomba atômica. Ah, nós vamos encontrar as colunas de fumaça. Que foram profetizadas 2.400 anos lá para trás. Quando ela foi profetizada, não tinha sentido de ser. Não havia como conceber essa profecia. Ninguém tinha no registro, assim, alguma coisa para comparar. Coluna de fumaça. Mas em 1945, nós vimos as tais colunas de fumaça profetizadas. Ou seja, quando Deus fala, ainda que eu não entenda naquele momento de forma imediata, eu não vou desdenhar da palavra de Deus. Eu não vou depreciar, diminuir a força, o poder da palavra de Deus. Porque o que Ele fala vai acontecer. O que eu acabei de ler aqui para você, foi Deus que falou e vai acontecer. O mundo todo, o mundo todo, adorará o dragão. O mundo todo adorará o diabo. Você está entendendo? Quem é o diabo? Primeiro, Ele é desenhado na Bíblia Sagrada como uma figura maligna, uma figura tétrica, uma figura crassa, uma figura rebaixada, aviltada, uma figura que denota coisa ruim, coisa pérfida. Ele é desenhado dessa forma dentro da Bíblia Sagrada. Ele é tudo isso. Agora, como que o mundo, que já ouviu falar que o diabo é assim, assim, assado, como é que o mundo irá adorar o diabo? Como é que pessoas da sua sã consciência, pessoas com a capacidade de discernir, irão fazer isso que está profetizado na Bíblia Sagrada? Como que isso vai acontecer? É exatamente isso nessa noite que é importante você, morador aqui das proximidades. Você que tem ouvido e está funcionando o seu ouvido, é com você que Deus está falando. Tudo bem, a energia elétrica é aqui da Terra, os amplificadores, todas essas tralhas aí, é tudo aqui da Terra. Mas a palavra que você está ouvindo, ela é do céu, ela é do trono de Deus. E eu questiono juntamente com você, como pessoas na sua sã consciência, como pessoas com a capacidade de discernir entre o que presta e o que não presta, como essas pessoas chegarão a essa situação terrivelmente aviltada, terrivelmente rebaixada, como que pessoas disporão seus corações para adorar o dragão. Não está acontecendo de uma forma genérica, não. Mas acontecerá especificamente do jeito que está escrito. Mais uma coisa, o mundo vai fazer uma musiquinha. Uma musiquinha está aqui. O enredo dela é essa. Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Não é uma musiquinha de ciranda que se aprenderá num país ou no outro, não. É uma música do mundo todo. Sei lá que língua vão cantar nessa época. Mas o mundo todo vai compor e cantar essa música. Veja você. Hoje você está com capacidade de saber que o diabo não presta. Não presta. É maligno. É mal. Ele é contra tudo que se chama Deus. Mas o mundo todo chegará a esse ponto de adorar o próprio diabo. Como isso acontecerá? Exatamente em cima disso que eu gostaria de refletir com você nessa noite. Para eu ter pessoas perversas, para eu ter pessoas malignas, para eu ter pessoas que não temam a Deus, para eu ter pessoas dadas a sentimentos nefastos, sentimentos horrendos, eu preciso preparar um ambiente para elas. E é a preparação desse ambiente que nós estamos vivendo no tempo que se chama hoje. Os ambientes estão sendo preparados, leis estão sendo confeccionadas, costumes estão sendo estabelecidos, coisas que eram reprováveis estão sendo aceitas. Coisas que nem se pensava em um dia ter numa conversa assim. Hoje faz parte do dia a dia. Quando eu, antes de fazer a leitura, eu disse que eu não estava lendo a Constituição, nem o Diário Oficial, nem coisa do gênero. Por quê? Porque eu estou lendo a palavra do Deus. Porém, essas leis, essas leis que regem a humanidade, essas leis seculares, elas estão sendo arranjadas para que, num futuro não muito distante, o homem seja apto a praticar isso que eu acabei de ler para você. As leis estão sendo construídas, fomentadas, instauradas, estabelecidas, para que se dê um ambiente para chegar a esse momento. Na presente hora, essas coisas estão acontecendo, meu querido. O maligno vem trabalhando para que os ambientes sejam preparados para nós chegarmos a esse ponto. Como pessoas conscientes farão isso? Hoje, se eu for perguntar aqui para todo mundo, para quem não é crente, para quem só se acredita de boca em Deus, se eu for perguntar se você seria capaz de adorar o Satanás, você prontamente diria não, eu não, jamais faria isso. Mas eu li para você na palavra de Deus que isso vai acontecer. As pessoas adorarão o dragão, que é o diabo. Hoje, você tem essa possibilidade de identificar que o diabo é mau, ele não presta. Você pode correr para Cristo, você pode ouvir uma pregação. A gente está aqui pregando. O profeta Amós, ele disse que Deus iria enviar sobre a terra fome e sede. Mas não é de água de beber e comida, alimento, pão para comer. É fome e sede de ouvir a sua palavra. Você sabia que essas pregações cessarão? Ei, você é de perto, você é de longe. Esse tipo de pregação vai acabar, vai parar. Se você hoje está chateado porque você não gostaria de que tivesse esses crentes nessa praça, eu coloco o consolo. Vai parar o tempo. O Senhor Deus fala que ele vai enviar sobre a terra fome e sede de ouvir a palavra dele. Andarão de mar a mar procurando um pregador a pregação, mas não acharão. Porque o Senhor Deus hoje está dando abundantemente. Eis-nos aqui trazendo o Evangelho para você. Eis-nos aqui falando do amor de Deus para você. De graça. É de graça. Você quer aquela aquela outra filosofia. paga cem que é que tem também. Se você preferir assim, tem que empregue esse tipo de coisa. Mas nós estamos aqui trazendo a palavra de Deus para você, para que você tome a sua decisão hoje. Hoje, agora. Porque a coisa é grave. Na medida que você vai recusando, você vai ali preparando um ambiente e espaço no seu interior para que Satanás vá trabalhando, trabalhando, lhe convencendo de que ele é mais importante. Meu querido, rapidamente, me situando na nossa geografia temporal, preste atenção. Leis estão sendo fabricadas para que culmine nessas questões aí. Veja bem, o que é que nós sabemos de pai e filho? Filho honra o pai, o pai cuida do filho. O que é que nós sabemos de mãe? O que é que nós sabemos de família? O que é que nós sabemos de convivência? Tudo que nós sabemos e que nós viemos vivendo até hoje tem um fundamento. Se chama a Bíblia Sagrada. Palavra de Deus. O que nós sabemos de respeitar os mais velhos vem de onde? De alguma constituição aí? O entendimento, a consciência de respeitar os mais velhos procede de algum governo, de algum país? Não. vem da palavra de Deus. A consciência do que é certo e do que é errado, porventura, ela vem de algum estatuto efêmero, algum estatuto passageiro, temporal? Não. Ela vem da palavra de Deus. O que é bom, o que não é bom, o que é santo, o que é ímpio, essa consciência vem de onde? Ela vem de um diário oficial? Não. ela vem da palavra de Deus. O que presta, o que não presta vem da palavra de Deus. Eu li pra você, eu li pra você e faço questão de tocar no assunto novamente, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo a saber os que habitam no céu. Isso aqui vai acontecer. satanás terá o poder da mídia e a mídia toda uníssona dirá coisa desse gênero. Falando, destratando, desdenhando o Senhor Deus Altíssimo que nós cremos, o Deus que nós cremos. Mas pra chegar a esse ponto, situações precisam ser implementadas. e eu quero focalizar uma delas que está atacando a sua crença. Você sabia que a sua crença está fazendo de você um criminoso? Eu quero me dirigir a você que crê em Deus. Estão estabelecendo situações que estão nos colocando numa situação uma saia justa na berlinda. A nossa fé está sendo questionada oficialmente a nossa capacidade de crer em Deus está sendo questionada. Se está certo, se está errado. Existe uma lei maldita, eu falo com toda clareza, se tiver alguém filmando e colocar na internet, pode colocar. Uma lei maldita que está sendo estabelecida por esses homens que ganham rio de dinheiro, deputados e senadores, eles ganham muito dinheiro. Tem uma lei sendo estabelecida que coloca um conflito imediato na nossa crença, naquilo que nós queremos no Deus Altíssimo. E eu quero me dirigir a você que é pai, você que é mãe, você que é pai, mãe responsável. Eu me dirijo nesse momento a você que é pai, mãe responsável. Você está sendo questionado tudo que você aprendeu, está sendo colocado em dúvida, em dúvida. Tudo que você aprendeu está sendo considerado como algo que hoje pode ser transformado em pernicioso, prejudicial. É uma lei maldita que foi conhecida como lei da palmada. Maldita. Por quê? Preste atenção. Ontem, lá no bairro do Mucam, fui pregar, a minha filha estava comigo lá, e eu preguei exatamente a parte de provérbio que diz assim, que tu, quem, as tutícias está ligadas ao coração da criança, mas a vara afasta dela. Tu o fustigarás, ou seja, vai castigar o teu filho e livrarás a sua alma do inferno. Está escrito. O que está escrito aqui não procede da mente de um intelectual, não procede de uma filosofia, ideologia, de uma forma de viver de alguém. Procede do trono da graça de Deus. Pois bem, o Senhor Deus me ensina como é que eu tenho cuidado do meu filho. Porém, chega um homem, na verdade uma mulher, que nasceu um dia desse, e diz assim, alto lá, o Senhor Deus não sabe o que está falando, eu sei o que estou falando, é para fazer assim, assim, assado. O Senhor Deus me instrui, rapidinho, rapidinho, só queria fazer uma, dar uma de, uma tomada rapidinha, quem já apanhou de pai e de o que? Dá não? Pega ele, mangá. Todos nós, né, já pegamos uma cipuada, quem ficou doido por isso? Quem virou marginal por isso? Pois é, a lei que está sendo estabelecida, e essa lei vai trazer toda essa miríade de gente aqui que não teme mais a Deus, essa lei está sendo estabelecida para que o pai que disciplinar o filho, o pai que punir o filho, esse pai vai ser direcionado a um tratamento psiquiátrico. Você é um leso, você é um doido, retardado, mete lá no psiquiatra. Meu querido, essa lei, ela afronta incisivamente a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz para nós do jeito para a gente cuidar do nosso filho. Aí chega o Estado que não, eu estou aqui sentindo o cheiro de esgoto aqui direto vindo aqui, chega o Estado que não consegue cuidar do esgoto da cidade, não consegue cuidar dos adolescentes, não consegue cuidar dos presos, não consegue cuidar dos problemas sociais do dia a dia e se coloca numa situação de mais capaz do que uma família. O Estado está fragmentando a família, o Estado está querendo estabelecer que o nosso modo operante de cuidar dos nossos filhos está errado, está equivocado e transformar-nos em criminosos. Esse é apenas um ponto que está sendo implementado para que se chegue aqui todo mundo adorar o Satanás, Satanás que é todo mundo aqui atrás dele. Para chegar a esse ponto, questões, implementações precisam ser arranjadas e é isso que está acontecendo na presente hora. Essa lei é apenas uma. Meu querido, ela fere incisivamente tudo aquilo que a gente aprendeu de Deus. Eu já apanhei do meu pai, apanhei da minha mãe, sabe, e isso me trouxe bom senso. Por que me trouxe bom senso? Primeiro de tudo, porque a palavra diz, a estutícia está ligada ao coração da criança. O que é estutícia? Eu vou usar um termo bem popular, lezeira, doidícia, maluquice, um bocado de coisa que as crianças fazem que se não for refreada, elas vão crescer. Pessoas perversas, sem equilíbrio. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afasta dela. Quem que é isso? É a mídia? É aquela deputada lá que Deus tem a misericórdia lá da vida dela? Não, a coisa é mais embaixo. é mais profunda. A mente que está por trás disso não é essa pessoa, essa pessoa, o que estão aparecendo, são apenas instrumentos. Olha, o Senhor Deus está falando com os moradores da terra, nós somos tão somente instrumentos para isso. Deus falar para você. Agora, Satanás também quer falar com os moradores da terra. E ele está fazendo uso dos seus instrumentos. São pessoas destituídas do temor do Senhor. A criança que não aprende a temer o Pai, temer, eu digo temer mesmo, temer, primeiro vem o temor, depois vem o respeito. A criança que não aprende a temer o Pai, não temerá o Senhor Deus. Criança que não teme a mãe, não temerá o Senhor Deus. E se não há mais um Deus para temer, qualquer um que tiver poder, mais do que eu, vai ser ovacionado por mim, vai ser idolatrado por mim. Essa sequência, meu querido, ela está sendo implementada, ela está sendo estabelecida na parte da terra. O interessante da coisa é que quem trouxe essa ideia aqui para o Brasil foi uma cidadã lá da Suécia. Lá, a idade penal é 15 anos, mas aqui com 17, se você der uma palmada no seu filho 17, você vai preso. Mas a contradição é tão estúpida que eu fico com um nó na mente, no pensamento, como é que uma pessoa vem de lá e estabelece aqui, alguém se inflama aqui e começa a fomentar, patrocinar e está aí essa coisa. Isso é apenas um dos muitos pontos. Um dos muitos pontos. A prostituição vai ser ensinada como uma profissão. A sua criancinha vai na escola, aí o professor pergunta, o que você quer ser quando crescer? Aí você não quer ser uma prostituta? Porque é uma profissão, está lá na lei, eles estão, está na aula da PL, não sei das quantas, lá projeto de lei. Aí a criança vai ser ensinada que é uma profissão. Para essas coisas acontecerem agora, é interessante para que se chegue nesse momento aqui de todo mundo adorar o satanás. Hoje, eu repito, se eu perguntar para você, você quer adorar o diabo? Você vai dizer não. E eu vou lhe dar razão também, eu também não quero adorar o satanás. Mas o mundo está caminhando de tal sorte que culminará naquilo que Deus falou. Muito embora não entenda agora, mas Deus falou. Está aqui. Adorarão o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adorarão a besta, dizendo, quem é semelhante a ela, quem pode pelejar contra ela. Você está vendo, está escrito na palavra de Deus. Isso vai acontecer, é inevitável. mas para que tal suceda, as implementações estão acontecendo hoje e nós estamos deixando. O que é que eu estou chamando você para fazer passeada, protesto, coisa nenhuma. Eu estou chamando para que você venha para Jesus enquanto dá tempo. Venha para Cristo enquanto é possível. Venha para Jesus enquanto você tem essa ampla possibilidade. Nós podemos hoje abrir uma Bíblia, falar, pregar, falar do amor de Deus. Existem nações que isso é proibido. Nações fechadas para o Evangelho. Mas você está na nação brasileira, você tem essa liberdade. Há quem pregue um monte de ladainha, mas nós estamos aqui trazendo uma mensagem da Escritura para você. Você está com dúvida? Abra lá, o que eu li está no livro de Apocalipse. Apocalipse é o derradeiro livro da Bíblia Sagrada. Capítulo 13, você lê o capítulo 13 todinho lá. Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada, você vai lá e folheia e vê se de fato procede o que eu estou falando para você. Ah, mas quem foi que me disse que o dragão é o diabo? A própria o livro de Apocalipse fala, adorarão a antiga serpente, o diabo, que é o satanás, o sedutor. As pessoas culminarão nesse ponto. As pessoas chegarão a esse ponto de adorar o próprio diabo. Mas, para chegar lá, precisa-se resolver questões daqui. E o modo de resolver é esse que eu estou falando para você. Você, preste muita atenção, você foi transformado do dia para a noite num criminoso. Você foi transformado do dia para a noite numa pessoa com problemas emocionais. Você foi transformado do dia para a noite num retardado que precisa de tratamento psiquiátrico. Você foi comparado, o que é que eles fazem? Eles pegam uma bandeira assim. Eles pegam um caso de violência que teve por aí, juntam com outro caso e isso tem em todo lugar. Agora eles pegam e iconizam. Eles levantam uma bandeira e começam, você está vendo? Precisa sim. Precisa sim. Eles passam uma régua. Então, todo mundo vai fazer assim. Ei, você que é pai responsável, o governo, o diabo está fazendo o governo comparar você com pessoas doidas, com pessoas desequilibradas e a igreja vai ficar calada? Não. O que é que eu estou aqui para fazer passeata? Não me interessa. Eu estou lhe avisando que ainda dá tempo para você correr para Cristo, correr para Jesus, se entregar, fazer o que diz o livro dos Salmos. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho. Olha, Deus admite o caminho que você tem é seu, realmente é seu. Por isso ele diz entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você está entendendo? Pouco me importa aqui se você quer fazer uma passeata contra a PL e tal, o projeto de lei e tal, não é essa, não é esse o escopo, não é esse o objetivo do nosso ajuntamento aqui fora da porta. É para falar do amor de Deus para você, é para falar para você que a palavra de Deus se cumpre. Jeremias disse que Deus vela para que se cumpra toda a palavra dele. O Senhor Deus fica vigiando cada coisa que ele disse. Vamos fazer uma comparação rapidamente aqui. Existe a palavra de Deus que se cumpre, existe a palavra do homem que não vale nada, nada. Olha, você vê, assiste, olha, sabe, programa de humor para mim é quando falo daquelas questões lá do Senado, da Câmara, dos Deputados lá, eu fico rindo, sabe por quê? Porque ele diz uma coisa assim, eu não vou fazer isso, vai ser dessa forma, passa dois, três dias, é, não vai ser bem assim como eu disse, viu como a palavra do homem é desse jeito, ele fala assim com uma autoridade, com uma coragem e tal, mas ele recebe uma pressão daqui, uma pressão dali, uma pressão da colar, aí ele muda. Essa é a palavra do homem, ele fala, hoje amanhã já não vale mais nada, a palavra de Deus não é assim, quando o Senhor Deus fala, ah, o mundo pode ficar um zezéu, mas ela vai acontecer, ela vai se cumprir, passa o céu, passa a terra, mas não vai passar nem o izinho, nem o pingo, nem o tio da palavra que o Senhor Deus trouxe para nós. Então, compensa acreditar nessa palavra, ela é experimentada, ela é martelo, que esmiúça a penha, a palavra de Deus, ela é aprovada, gerações foram levantadas, gerações foram derribadas, mas ela permanece para sempre. Você observa, tem um porto seguro, tem um porto seguro, a palavra de Deus ela é porto seguro, tem muita desgraça preparada para as derradeiras horas, mas tem um porto seguro que é a palavra de Deus, compensa acreditar nela. Ei, nós estamos anunciando Jesus para você, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, esse verbo é a palavra, essa palavra é o próprio Senhor Jesus, nós anunciamos para você, Jesus quer salvar a sua vida, Ele não quer 10% do seu dinheiro, Ele quer lhe dar vida eterna, aleluia, glórias a Deus, aleluia, Ele não quer tirar o seu dinheiro, Ele não está interessado no seu salário sofrido, Ele quer lhe dar vida eterna, me perdoe se você nesse momento estiver olhando para algum segmento religioso que só fala em dinheiro, mas eu não assumo as palavras dessa turma que só fala em dinheiro, eu estou falando a palavra do Deus Altíssimo, Ele tem poder e autoridade para perdoar pecados, de todo tipo, de todo tipo, nós estamos anunciando para você, o amor de Deus, que só pode ser refletido olhando ali para a cruz de Cristo, aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus, você vai esperar chegar esses momentos tenebrosos, você vai esperar chegar essas horas desgraçadas que vão chegar na face da terra, porque elas vão, estão sendo implementadas, no tempo que se chama hoje, coisas estão sendo feitas, leis estão sendo fabricadas, preste atenção, hoje você tem, é o dia sobremodo oportuno, é o dia da sua salvação, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, não espere para você ser transformado no adorador do Satanás, não espere que o mundo ande de tal sorte que toda a terra como a Bíblia diz, seguiu a besta, fez uma musiquinha para ela, você imagina o que é o cidadão está lá de corpo e alma acreditando no cão do Satanás, hoje, seria difícil conseguir seguidores que dissessem, olha, quero servir o diabo, muito difícil, mas o mundo está caminhando de tal sorte que isso será implementado, isso vai acontecer, porque a boca do Senhor disse, e eu lhe aviso, quando Deus fala, quando Deus abre as oportunidades, ele deixa bem aberta, mas quando ele fecha, não dá mais para bater na porta, a gente lembra do episódio lá de Noé, a Bíblia diz que Deus fechou a arca, não dava mais para ninguém entrar, quando for fechada essa porta do Evangelho para você, você vai procurar de mar a mar, você vai procurar pregador e você não vai encontrar, não haverá quem pregue a palavra, você não está vendo o que eu li para você? E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, abriu a boca em blasfêmias contra Deus, sabe, eu procuro um adjetivo, eu falo tétrico, crasso, aviltado, rebaixado, nojento, podre, mas eu não consigo encontrar um adjetivo para essas coisas que vão acontecer na face da terra e você hoje está sendo avisado a profecia ela não tem caráter de matar curiosidade a profecia ela não tem esse objetivo ela não está para matar a nossa curiosidade ou para não deixar num estado entorpecido um estado de êxtase a profecia ela tem como um dos principais objetivos lhe dá a oportunidade para você agir com antecedência ela lhe dá oportunidade para você tomar uma decisão antes da desgraça acontecer todo o livro de Mateus aí você vê lá o capítulo 24 que é aquele mini apocalipse lá que o senhor Jesus fala aí Jesus diz verde que vende que volo tenho predito ou seja vocês hoje tem informações para que aquele dia não pegue vocês de surpresa hoje você pode tomar decisões a respeito de situações que ainda não aconteceram mas acontecerão porque a boca do senhor diz glórias a Deus e para concluir eu quero dizer para você eu quero não eu vou dizer eu estou dizendo retórica estranha que sabe com que o senhor Deus compara as constituições os estatutos os diários oficiais as leis da ONU a Bíblia Sagrada fala assim olha profeta Isaías mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo da imundícia todas as nossas justiças trapo da imundícia isso que a palavra compara a justiça humana como trapo da imundícia e hoje você não dependa do trapo da imundícia para garantir a sua salvação dê crédito a palavra de Deus dê crédito as profecias bíblicas ninguém nunca imaginou que seria uma coluna de fumaça agora nós podemos olhar inclusive para trás 1945 44 45 lá no final da segunda guerra as duas bombas na cidade de Hiroshima e Nagasaki foram lançadas lá e apareceram as duas colunas de fumaça que o mundo nunca tinha visto mas foi profetizado por Joel e tantas outras coisas nunca tinham ouvido falar de televisão mas tem profecias aqui dizendo que as pessoas em três dias virão viriam uma notícia em todos os lugares como que em três dias se demorava semanas para o nego viajar de barco então é uma profecia mostrando da tecnologia como a informação seria transmitida rapidamente em três dias todo mundo vai ver um determinado evento que vai acontecer hoje você tem o poder de tomar sua decisão nós vamos daqui a pouco aqui a gente vai comer esse bolo aqui de um metro só né tem um metro né a gente vai comer o bolo você está convidada a comer o bolo mas antes de comer o bolo eu quero lembrar o que Deus Jesus falou quando o diabo quis tentá-lo Jesus disse não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus e essa palavra que nós estamos aqui pregando para você com todos os queimaram duas potências hoje o negócio foi feio aqui queimaram duas potências hoje e o pessoal da banda não quis nem ficar só para vocês terem uma ideia o Senhor Deus fez uma triagem diferente hoje foi só violão em voz e a gente ficou aqui do jeito e está aqui está funcionando né mas queimaram duas potências para falar para você queimaram glória a Deus mas para que para que você escute a pregação do evangelho se você quiser outra mensagem tem aí quem diga dinheiro 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 mas não é nosso caso nós estamos falando do amor de Deus o evangelho eterno aquele que salva verdadeiramente salva verdadeiramente olha tenha Deus por ser um amigo não tenha Deus por inimigo se dez homens se levantarem contra você e você estiver sozinho você tem uma chance se mil homens se levantarem contra você você estiver sozinho você ainda tem uma chance pequena mas tem se o satanás com um monte de anjo maligno vier contra você você ainda tem uma chance agora se o Senhor Deus vier contra você você não tem chance nenhuma nenhuma esperança a esperança já vai estar seca pra lá de cadáver mas hoje entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará Deus lhe abençoe Deus lhe proteja de toda obra maligna todo conselho do diabo contra a sua vida seja embaraçado anulado em nome de Jesus porto do diabo Deus lhe abençoe Deus lhe abençoe Deus lhe abençoe